Tá afim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Mosaico, está um espetáculo, as bandeiras vão se agitando e você ligado na tela do Sport TV em todo o Brasil, são mais de 50 mil vozes. Direto do gigante da Pampulha. Do jeito que a gente gosta, casa cheia, vamos nessa partida de agora. É um espetáculo o ambiente que a gente vive antes da bola rolar. Bola rolando! Futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolar. Redonda aqui só. Estica para o ataque. Perdeu na bola dividida. Já rouba, já rouba bem. Se aposta na jogada pelo alto. Bom passe! Tem arremesso. Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta. Faz a inversão lá do outro lado. Já rouba, já rouba bem. Meia hora de jogo é só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Olha o gol! E olha o que ele fez. Olha o contra-ataque que ele arma. Perdeu na bola dividida. Obrigado. A pita. Já já voltamos com o show do intervalo. Não saia daí. Zero a zero. Vamos com bola rolando no segundo tempo. Está só começando. Levanta a cabeça. Cruza na área. Para ficar com o arremesso. E a escolha o gol. Gol. Sobe o hino. Gol. Gol de centroavante que conhece a grande área. Que está sempre atento. Que qualquer bola que aparecer ele não tem que pensar duas vezes. Não tem que ajeitar. Tem que bater da maneira que bateu. O craque é assim. Ele precisa de uma bola. Abre o placar. 15 minutos do segundo tempo. Rússia. 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 Tira para afastar a defesa. Pisa na bola, jogada individual. 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 Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora. Lateral. E eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta. Bateu para o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sobe o hino! GOOOOOOOL! 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 Festa do torcedor, joga a luva! Goleirão! Deu para chegar não, é? Joga luva, bola para o fundo do gol. Boa!